ORA VIVA, MUITO BOA TARDE CARO TEU ESPETADOR, MAIS UMA EDIÇÃO DE MAIS PERSONALIDADES ESTÁ A COMEÇAR E QUERO PEDIR A SI PARA SUBSCREVER SEU CANAL E ATIVAR O SINO DAS NOTIFICAÇÕES PARA QUANDO NÓS FORMOS JÁ PARTILHAR UM CONTOLO NOVO VOCÊ POSSA SER NOTIFICADO PODE NOS SEGUIR TAMBÉM EM TODAS AS LEDES SOCIAIS REFRIENDO-ME AO FACEBOOK, INSTAGRAM E TWITTA LÁ PODERÁ DEIXAR UM GOSTO E SUGESTÕES DAQUILO QUE VOCÊ GOSTARIA DE VER E MELHORAR AQUI NA GLEIRA DE PROGRAMAÇÕES O MAIS PERSONALIDADES DESTA SEMANA VEM CONTAR UMA GRANDE PERSONALIDADE O JOHN MASCINC MUITAS PESSOAS O CONHECEM MAS NÃO SABEM QUEM É O JOHN MASCINC NO VERDADO SENDIDO PORTAVO VAMOS VOLTAR A TRAGÉDRIA VAMOS VOLTAR A INFANCIA A ADOLLECENCIA ASSIM COMO A JUVENDUDE DO JOHN MASCINC E PORTANTO FIQUE LIGADINHO PARA NÃO SEQUER PERDER TODOS OS CONTILORES QUE NOS AQUI QUEREMOS ABORDAR. JOHN MASCINC, MUITO OBRIGADO A POSTER A SEITO O NÃO SE CONVITE E SEJA BEM VIVO A MAIS PERSONALIDADES. BRIGADO, BOA TARDE. PRIMEIRO, SAUDAR A TODOS OS ANTELESPECTADORES DA VTV E EN PARTICULAR OS DO PROGRAMA MAIS PERSONALIDADES. E DO JOHN MASCINC, SÃO JOHN MASCINC, BRIGADO PELO CONVITE. CERTO, MAIS UMA VEZ, OBRIGADO. SIM, INDO DIRECTAMENTE PARA AQUIL QUE É O NOSSO PONTO, GOSTAVA DE SABER MESMO QUEM É O JOHN MASCINC, NO VERDADEIRO SENTIDO? BEM, JOHN MASCINC É UM JOVEM NATURAL E RESIDENTE DE VILA ANCULOS, ESTE QUE, ANTES DE SER MÚSICO, O NOME VERDADEIRO DO JOHN MASCINC É JOÃO MASCINC. JOHN MASCINC, NO BAIRO CENTRAL, DE JANEIRO DE 1986, SOU VELHO, NÃO É? ENTÃO, PRONTOS, A MINHA VIDA TODA, MESMO COM A CIDADE DE VILA ANCULOS, A PRODUÇA DE INHAMBAN, NÃO É? POR ACASSO TENHO ESTADO, JÁ PASSEI FORA DO PAÍS, FIZ ALGUNS CURSOS, ESTUDEI FORA, MAS PRONTOS, A MINHA VIDA SEMPRE FOI EM VILA ANCULOS, EU SOU NATURAL E RESIDENTE, TENHO MUITO ORDULHO DISSO. Uau, MARGUNHA, MAS PORQUE JOHN E NÃO JOÃO? BEM, JOHN, SE NÓS FORMOS A VER, O JOHN É INGLÊS. SE FOSSE ITALIANO, CHAMARIAM-ME GIOVANNI, NÃO É? MAS EM PORTUGUÉS É JOÃO. ENTÃO, TRATANDO-SE DE UM ARTISTA, PREFERI USAR O NOME ARTÍSTICO A O NOME DO REGISTRO. ENTÃO, É AUTOMATICAMENTE ISSO. MAS COMO É QUE FOI A INFANÇA EM INGLÊS? BEM, COMO TODO O MUNDO TEM TIDO O MESMO CENÁRIO, BEM, A MINHA INFANÇA FOI... ENTÃO, É UM BOCADINHO TRISTE, NÉ? ENTÃO, EU TIVO UMA INFANÇA DIFERENTE DE OUTRAS CRIANÇAS, NÃO É? PERDI OS MEUS PAIS UM BOCADINHO CEDO. ENTÃO, BEM, EU ACHO QUE PODERÍAMOS LEVAR UM MÁS TEMPO PARA CONTAR A MINHA INFANÇA. ENTÃO, NÃO FOI ALGO ASSIM TÃO FÁCIL PARA CHEAR, PARA SER UM JOHN MASSINQ SOUS. PARA QUELES QUE ME CONHECEM, SABEM QUE JOHN MASSINQ PARTILHAVA PRATO COM CÃO. EU JÁ PARTILHAVA PRATO COM CÃO. EU PARTILHAVA A MESMA ESTERA QUE OS PATOS DO CÃO. NÃO É? AQUELO QUE NÃO CHAMÁVAMOS DE CACAVA EM NOSSA LÍNGUA. AQUELA ESTERA QUE NÃO TEM. BEM, JOHN MASSINQ ERA UM MENINO QUE, SE NÃO FOI A RUA, É GRAÇAS A DEUS. GRAÇA A PRONTA INTERVENÇÃO DE ALGUMAS PESSOAS QUE ACHARAM QUE DEVIAM INTERVIR NAQUELE EXATO MOMENTO. MAS JOHN MASSINQ NÃO TEVE A MESMA INFÂNCIA. OU SEJA, NÃO É O JOHN MASSINQ QUE NASCEU NO BERSO DO OURO. NÃO. JOHN MASSINQ É UM FILHO DE UM MOÇAMBICANO. MÃE MOÇAMBICANA. MAS É QUE A TRAJETÓRIA DO JOHN MASSINQ QUANDO NASCE, EM 86 SEGUNDO AS INFORMAÇÕES, A MINHA MÃE FOI CAPTURADA PELOS HOMENS DA REINAL. E, SEMPRE ASSIM, SEGUNDARAM-ME COM ELA, NÃO É? E, bem, tratando-se de uma televisão, eu acho que eu não poderia aqui mencionar alguns aspectos que talvez possam ser uma espécie de publicidade. Mas, pronto, o que eu tenho a dizer é que quando a minha mãe é capturada pelos homens da RENAMO, dizem que eu tinha por aí alguns dias, não meses, alguns dias. porque parece que foi aquela última guerra, não sei se... Prontos, eu não presenciei. Eu só vejo a arma agora que sou grande e nos filmes. E, pronto, levaram a minha mãe e outras crianças para uma zona recombinada. E, pronto, o Partido FRENIMO, as Forças de Defesa de Moçambique, tiveram informação de que haviam sido raptadas algumas crianças e algumas mães. Então, mandaram um contingente e foram atrás. Segundo as informações de quem me carregou de lá até, que foi a minha madrasta, não é? Quando, a caminho de lá, tiram-me do colo da minha mãe biológica, não é? E, pronto, deram... Pensavam que aquela senhora que estava do lado dela fosse uma outra pessoa desconhecida. que, ao final de contas, estavam da... era a irmã da minha mãe, não é? Então, passaram a ela e, pronto. E, ao longo do caminho, segundo a informação, disseram que pilaram muitas crianças. E, quando chegou a minha vez para ser apilado, o comandante, dizem que... O comandante da RENAMO disse que, não, esta criança vamos matar mais em frente. Então, mataram todas as crianças e deixaram a mim mais uma moça chamada Elisabete. Segundo... Não conheço essa moça. Talvez, se eu conhecesse, quem sabe? Eu teria casado a ela, para contarmos a mesma história, não é? E, pronto... Dizem que, no meio da mata, aparecem já os homens da Fralimo. Então, começaram já a troca de tiros. Então, os homens da RENAMO fugiram. E a minha tia, também, deixou-me ele no meio. Ela fugiu, foi se esconder. Eu e aquela moça... Ficamos ali. Tiro, 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 tiro... E, pronto. No final do dia, os homens da Fralimo, os militares neste caso, vieram levar-me. Conseguiram resgatar, também, a minha madrasta, a minha tia. E a minha mãe... Elizabeth também. Exatamente, essa menina Elisabete. A minha mãe, ela... Sumiu daí mesmo. Sumiu. E, pronto. Segundo ela, quando ela me contou, a minha própria mãe, que eu cresci... É uma história um bocadinho complicada. Eu só conheci minha mãe biológica ano passado. Ano passado? Sim, eu só conheci minha mãe biológica ano passado. Pronto, são coisas que, pô, já nem passei da televisão, aquilo mais, aquilo mais... Há todo este tempo eu não conhecia minha mãe. E eu fui criado pela madrasta. Por isso, quando dizem que madrasta não é boa pessoa, não. Para mim... Tem outro conceito. Exatamente. A madrasta é uma pessoa que... É uma segunda mãe. É uma... Bem, ela... Eu considerei ela de mãe, né? Mãe, porque desde pequeno eu só assistivo com ela. Não é? Então... Ela sempre viu aquela mãe. Exatamente. Exatamente. E... Mas quando eu comecei a crescer, aliás, só para não perder o fim de pensamento, a minha mãe sumiu. E... Prontos. Carregaram todas aquelas crianças, aliás, aquelas senhoras e as crianças que haviam sido capturadas, de outras zonas, mas da outra zona era eu e essa tal Elizabeth. É quando já nos mandam para o partido, não é? Eu tenho um sinal que até hoje, este sinal aqui, é um sinal que serviu de identificação, não é? Quando nos mandam para o partido, anunciaram, não é? Anunciaram que, olha, as crianças que haviam sido capturadas pelos homens da RENAMO, já foram resgatadas. A face da minha irmã dizia assim, eu não vou para lá porque o meu irmão morreu. Entende? Nós viemos aqui no Mocoque. Eu não vou para lá porque o meu irmão morreu. E a minha tia foi a primeira a chegar antes de John Massing e antes das outras crianças. E a minha irmã já havia antes, tinha a informação de que eu tinha uma ferida no braço direito. Então, é Mapignani, no controle de Mapignani, tinha lá um tio meu, que trabalhava lá, que era, acho que era vice-comandante, não sei se era comandante, era o quê. E pronto, deu a informação de que existe lá o filho do meu irmão e que ele tem uma ferida no braço. A informação chegou até a minha irmã. Então, depois de ela ter respondido que não ia para lá, porque eu já havia aparecido, ela acabou ouvindo, tendo uma outra informação e acabou indo ao partido e lá foi me identificar. Me carregou lá. E pronto, na altura, meu pai, ele estava aí e trabalhava na Adra e pronto, parece que tudo quando acontece, ele estava naquela zona de uma bota onde distribuiu comida lá, aquilo mais aquilo. E pronto, a minha infância foi assim e cresci, fui crescendo, fui crescendo. E pronto, em 1998, no dia 18 de Abril, que era o aniversário do meu pai, na altura comemorávamos o dia da cidade. Em 1998, eu tinha 12 anos de idade. Prontos, eu estava na altura já a viver na casa do meu tio, na casa do irmão do meu pai, aqui no bairro 7. E pronto, o que acontece, o meu pai fica doente. Fica doente, é algo que não vou mencionar aqui o que é, senão depois queria... Ele estava debaixo, no hospital. Eu ainda criança, uma irmã que veio... Nós estávamos aqui no espetáculo, no Campo Polivalente. Havia um espetáculo, uma vez que era dia da cidade. Então, uma minha irmã saiu, uma prima, né? Lhe mandaram, disseram, olha, chame todas as crianças. Afinal do conto, o meu pai já queria falar comigo, queria despedir-me de mim. Então vieram lá me chamar. Eu fui ao hospital naquela noite. Eu cheguei no hospital e vi que o meu pai, na verdade, pronto, acho que ele está mesmo para bazar. Pronto, só disse algumas palavras que eu não vou me esquecer. Que foram... Eu vou morrer. Mas eu quero que tu cuides do meu filho. O meu filho já é o meu tio. Quero que tu cuides do meu filho. Aquela é grande, aquela vai se cuidar. Mas eu quero que tu cuides dele. Então, essas palavras, depois de um tempo, ela... Ele perdeu a vida. Aquela fermona toda, e pronto, e... E o sofrimento começou. O sofrimento de uma forma que eu comecei ali, quando eu fui para a escola, quando eu fui para a escola... A minha mãe? A minha mãe biológica? Sim. Não sei. Estou a dizer que depois de todo este trajeto, eu só conheci a minha mãe ano passado. Sim. Então, eu vivia na casa do meu pai. Mas porque eu tinha que, depois do meu pai, perder a vida. A minha madrasta, neste caso, não estaria em condições de continuar a cuidar muito bem de mim. Então, ele optou em me transferir para a casa do meu tio. Pronto. Na verdade, passei momentos difíceis. Não é? Momentos difíceis que talvez daqui alguns anos possa revelar isso. Porque eu não quero cortar este laço de familiaridade. Eu tenho crianças. Porque senão, pois eles acompanham isso e acabo criando aquele cenário que não. Afinal, meu pai sofreu na casa X. Sofreu por causa do tal lado. Mas, durante o meu filho, não tenho mais uma infância boa. Pronto. Jogar futebol. Eu sempre joguei futebol. Gostei de jogar futebol. E ia à escola. Eu estava da escola. Fazia também alguns trabalhos. E, pronto. Por causa do sofrimento, eu acabei abandonando a minha própria cidade. Fui a cair onde? Fui a primeiro Copacatu. Cheguei a Maputo, na casa do meu irmão. E, pronto. Eu não tinha passaporte. E quem me deu beléia, na altura, é o pai da Lisa James. Sim. Ele me deu beléia numa singa de uma Land Rover branca. Ele parou, de repente. Ele disse, vais para onde? Vou a Maputo. E, vais fazer o quê? Não. Daí, vou para a Ficatu. Na casa do quê? Ele disse, não. Na casa do meu irmão. Ele deu-me beléia. Depois da manhã, sei quando ele me fala. Me conhece. Eu disse, não. Eu sou o pai da Lisa James. Então, na altura, pronto. Liza James é daquela Lisa James. Todos nós nos conhecemos. E, disse, não. Eu não vou te cobrar nada. Fica à vontade, tu te ajudar. Ele deu beléia. E, pronto. Cheguei-me a poder ter meu passaporte. E achei que devia atravessar na busca de melhores condições de vida. Mas, pronto. Cheguei na Ficatula, na casa do meu irmão. Trabalhei um pouquinho. Aliás, ele me ajudou a encontrar algumas vagas lá e tudo mais. E, graças a Deus, conheci alguns brancos lá. E, quando conheço os brancos, pronto. Disseram aqui, olha. Donde é que você é? Eu sou moçambicano. Moçambicano, não é? Tudo bem. Estudas? Eu não. Estou cá. Estou à procura de emprego. Disseram aqui, não. Vives aonde? Vivo na casa do meu irmão. Ok, tudo bem. Pode viver conosco? Aí, tudo bem. Aquilo foi algo automático. Daqui para aqui, chegamos lá na casa do meu irmão. Olha. Conversaram eles. Na altura, eu não sabia falar bem inglês. Era aquela coisa. Tipo, já. Então, é quando... Eu fomos me matricular na Hascombo School. Na Ficatula. Eu estudei... Fiquei quase uns quatro anos lá. Quatro, quinto ano. Depois, o quinto ano, fiz já... Fiz já... Fiz já a distância. Já. Fiz já a distância. O quinto ano. De inglês. Não é? Dizer que eu tenho... Bem. Tenho a sétima classe de inglês. Tenho um sétimo nível. E pronto. De lá... Saí para Pemba. Saí da Ficat Sul. Para Pemba. Direito. Mas com os mesmos brancos. E eu vi assim. Vi a Teresca. Da Pemba? Não. Havia lá... Eles já tinham um yacht. Na Pemba Beach Hotel. É lá onde eles tinham hospedado. Então, é que não. Tudo bem. Agora, como tu já sabes trabalhar. Já falas bem. Então, pronto. Vamos trabalhar. A minha vida começa ali. A vida de John Massim começa ali. Então, saí. Fui para Pemba. Quando volto para casa. Em dois mil e... Que foi em dois mil e nove. Por aí. Ou dois mil e oito. Ou dois mil e nove. É quando compro já o meu primeiro terreno. E eu vi que não. Agora a coisa está acontecendo. A minha vida já tinha mudado um bocadinho. E... Mas nunca... Apesar de tanto sofrimento. Isso. Nunca deixei de dar a devida atenção às pessoas que me faziam mal. Não é? Eu sempre dei a devida atenção. Amei-os. Amei-os. E... Feliz ou infelizmente... Estou a falar muito, não é? Não? Ok. Tudo bem. O tempo. Tudo bem. Tudo bem. Não. Mas podemos encurtar. Para salvarmos um bocadinho mais de tempo. Mas, resumindo. John Massim não teve uma boa infância. Não é? Não teve uma boa infância. Eu já fui chapeiro. Não sei. Já fui chapeiro. John Massim já foi um chapeiro. E... Está aqui nesta zona. Esta rota de marraque. Sim. Já fui chapeiro. Já fui chapeiro. Mas por que é que eu fui chapeiro? Antes de ir atrás. Foi ou depois? Isso já foi depois. A vida começou... A vida tem altas e baixas. Sim. A vida tem altas e baixas. Ah... Um primo comprou um carro. Não é? Comprou o carro. E não tinha como ir buscar na ficação. Sim. Alugou-me. Eu disse. Olha. Vai buscar o meu carro na África do Sul. Eu vou te pagar. Tudo bem. Fui buscar o carro na África do Sul. Não conseguiu me pagar. Então eu disse. Não. Vamos trabalhar. Para poder te pagar. Enquanto... Bem. Enquanto trabalhas. Vais receber. Mas também ao mesmo tempo. Vais ter o teu dinheiro aqui. Então... Mas eu não tenho vergonha. Não tenho receio de dizer que eu já fui chapeiro. Não tenho... Não tenho vergonha. Porque eu estava aí. A trabalhar. Exatamente. Então. Muitas das vezes eu tenho incentivado as pessoas. Vocês não podem ter... Porque hoje em dia John Massing é aquela pessoa que quando alguém repara e diz. Não. Mas poxa. Esse gajo aqui nasceu assim. Não. É... Exatamente. Então é basicamente isso. Muito obrigada John Massing. Eu acredito que o meu parceiro lá de casa não sabia qual é que é mesmo a trajetória. Quem foi ou... Quem é o John Massing no verdadeiro sentido. O programa está bastante mesmo interessante. Mas vamos a um curtíssimo intervalo. E já já estaremos de volta por tanto na série. Bem-vindo ao canal Vila Anculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vila Anculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Youtube e Twitter. Não se esquece de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de volta à nossa segunda e última parte do programa. E por favor, caro publicador, subscreva-se e ative o sino das notificações para se manter informado de tudo o quanto ocorre na Vila Anculo TV. Pode também me seguir em todas as redes sociais. Com o Facebook, Instagram e Twitter. Lá você está a opção de colocar sugestões ou críticas daquilo que você gostaria de ver e melhorar aqui na grelha de programações. Se deseja participar em um dos nossos programas, é simples. É só mandar um e-mail através da Vila Anculo TV, arroba de e-mail.com Agora vamos prosseguindo com a nossa conversa com o John Massim. Ele passou por várias coisas, vários motivos. O Daniel vai me dizer agora, John Massim. Como é que foi a tua trajetória? O que é que teve de fazer depois de viver com os brancos? De eles te dar aquela educação? Como é que foi nessa fase? Quais são as dificuldades que teve que passar depois dessa fase? Bem, foram várias dificuldades, tantas dificuldades, financeiras, material também. Mas, acima de tudo, para mim nunca faltou a esperança que um dia a coisa iria melhorar e que tudo iria ficar bem. Porque depois de ter saído do Pemba, nós fazíamos o trajeto Pemba-Tanzania. Tanto que eu fui fazer a minha carta de condução na Tanzania, na Blue Light School. E voltei, quando volto a Moçambique, aprenderam a minha carta em Pemba. Disseram que a carta era tanzaniana, que não devia... E naquele momento, a Calha, o projeto a terminar. E eu tinha que voltar para casa. Fiz a minha carta aqui na Escola de Condução. O próprio Moçambique, tanto que o próprio Moçambique me chamava de tanzaniano. É tanzaniano, tanzaniano, tanzaniano. Então, mas pronto. É uma... Foi... Não foi algo tão fácil. Mas, como eu sempre disse, nunca faltou esperança. Não é? Para mim, a esperança... Exatamente, exatamente. E depois disso, eu fui pedir emprego na Beach Lodge. Eu trabalhei na Beach Lodge. Trabalhei na Beach Lodge como motorista ali. Trabalhei na Beach Lodge como motorista. E não trabalhei por muito tempo. Porque, pronto. Depois tive uma outra oportunidade para esses projetos ter aí e acolá. E em 2010... 11... Acho que foi em 2012. Eu quando já saio, já para... A vida já estava um bocadinho... Não é? E quando saio, já para a Tete. Então, saio. Comecei já a trabalhar em Tete. De 2012... Foi em 2011 para 2012, por aí. Até 2021. Até 2021. Estive a trabalhar em Tete. E a minha carreira musical começa mesmo na cidade de Tete. Começa na cidade de Tete. Eu sempre ia à igreja. Eu sou maestro na igreja. Você lembra dos fotos que te cantaste? Exatamente. Sempre. Tanto que eu... Às vezes... Sabe... Naquele momento... Eu me recordo de uma vez... Quando não me dessem comida em casa... O que é que eu fazia? Eu passava o dia todo a cantar. E quero aqui aproveitar... Mandar um forte abraço a uma tia. E a um tio também. A um senhor... A Zacarias... O vulgo Zecan. Também foram as pessoas que me acolheram tanto. E... É uma família também ali. O Tiamon. Ah... Foram as pessoas também que me acolheram bastante. E que conseguiam ver... Que o menino está a passar dificuldades. E... E era normal... Ah... Me darem de comer. Me davam de comer. Não vou... Não vou aqui... É... Exatamente... 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 Mas pronto... Depois de tudo isso... Superei... Não é? Superei... Transformei... Adoro... Em algo um bocadinho... Diferente... Não é? Ah... Me ensinou... Me ensinou... Me ensinou... Me ensinou... A dar valor... O pouco que a pessoa tira do bolso. Me ensinou... A agradecer... O pouco que a pessoa tira do coração. Por quê? E também me ensinou... A dar... E me ensinou... Por isso na minha casa... Ah... O meu lema é... Se alguém aparecer... Não importa a hora... E pedir dinheiro... Se eu não tenho dinheiro... Não tenho dinheiro... Mas se for comida... Por favor... Comida... Se é que restou comida... Que talvez é para as crianças... A malhar... Hum... Dei a essa pessoa... Ah... Já aconteceu isso... Veio um senhor... Se chegar na minha zona... Para apresentar... Vão-te falar que sim... Já houve um senhor... Que chegou na madrugada... Tanto que ninguém queria abrir... A... Que ninguém queria sair forte... A atenção... Que era forte... O bandido... Eu constatei... Que a pessoa disse... Que era exatamente... Comida... Que era um... Que era... E... O dono desta casa... É um anjo... Entendo... A vida do oloz de grande oloz... Exatamente... Então... Hum... Eu aprendi a dar... Comida não é luxo... Comida não é luxo... Eu já passei fome... Passei mais de 2, 3 dias a fome... Era normal... De comer um pouquinho... Eu fazia um escape... Para comprar um barco... E as vezes eu comprava... Papioca... Na altura... Em plástico... Eu comprava... Aquele plástico... De tapioca... Eu comprava... Aquele açúcar... Também... Acho que era... O... 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 Pronto... Eu ralava... Procurava meio... De ralar o coco... Ou mesmo... Comia assim... Daquele jeito... E pronto... Com tapioca... Bebia água... Mas... Pronto... No final do dia... Iá... 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 Foi um momento... Foi um momento... Um bocadinho... Foi um momento muito triste... Eu passei... Mas... Bem... O que eu passei lá... Em algum momento... É... Era uma escola... Não é? Era uma escola... Ou... Sou muito mais forte... Tanto que... Eu... Não tenho problemas... Com... A minha família... A minha família... Talvez... Era a única forma... De me colocarem... Numa profissão... Mas... Então... Não haveria uma outra forma... Se não... Aquele sofrimento... Então... Esta é que foi a trajetória... Do John Massinho... As coisas acontecem... Por um propósito... Exatamente... Exatamente... Mas... O John Massinho... Acabou de dizer... Que conheceu a mãe... No ano passado... Sim... Sim... Como é que foi... Como é que... Aconteceu o momento... Bem... É assim... Hum... Sabe... Quando você vive... Passa mais tempo sozinho... Aliás... Com uma outra mãe... Tanto que... Aquela que eu considerava... De mãe... Que eu sempre devia considerar... De mãe... É... No ano... 2003... Aquilo... 2010... E eu estava em teto... E eu tinha que voltar... Voltei... E pronto... Fiz de tudo... Ela... E ela... Já havia me falado... Que parece que a sua mãe biológica... Está viva... E eram irmãs elas... A sua mãe... Está viva... Ah... Mas tudo bem... Aquela coisa... Minha mãe... Não sei... Eu não conhecia a minha mãe... Não conheço a minha mãe... Então... Ano passado... No mês de... Acho que era outubro... Aquilo... Outubro... Setembro... Primeiro foi o filho... Porque lá onde ela estava... Acabou fazendo o filho... E foi o primeiro... O filho... Só botou... Tem um irmão... Que está em Vila Cruz... Subiu o carro lá... E pronto... Ficou na minha casa... Até encontrar... Procubiu... Não tive nenhum problema... Meu irmão... E pronto... Ahm... Depois... Chegou a ver da mãe... A mãe... Veio... Foi um momento... Um bocadinho... Pronto... Ahm... O filho... A minha casa... Nos cruzamos... Sim... Ele... Não me conhece... Também não me conheço... Ela está a entrar... Eu também estou a sair... Sim... Boa noite... Boa noite... Ahm... Eu fui... Acho que ia para onde? Ia para a casa do meu cunhado... Então... É quando... Uma hora depois... Ficaram a me chamar... Ah... Cheguei... Eu estou a ver de novo... Uma pessoa que... Pronto... Como é? Aquilo era à noite... E tal... Eu... Boa noite... Boa noite... Boa noite... Pronto... Estamos ali... A mãe a conversar... Ela não tinha como... Perguntar... Acho que já haviam lhe falado... Mas ali... Ninguém tem coragem para me falar... Não é? E pronto... Já aparece um tio ali no meio disso... Ah... Mas assim... Conheço essa senhora... Não... Acho que é visita de casa... E pronto... Então... Depois sai e foi... Foi sufocar nela também... Ah... Conversaram ali... De repente ela começou a chorar... Começou a chorar... E não se perguntou por quê? Não... É... Bem... É aquela coisa... Começa a chorar... É... E o tio volta já para mim... Olha... Esta aqui é a sua mãe... Então... Mas está a chorar por quê? Não chora... E a primeira coisa que eu disse... Não sei se você é minha mãe... Minha mãe... Não ficou impressionado... Nem nada... Trinta e tal anos depois... É onde é que ela estava... Mas eu não deixei ela... Eu não joguei ela fora... Eu recebi ela como mãe... Mas... Eu tinha que fazer... Perceber... Que teve muito tempo... Teve o tempo suficiente para chorar... Não é chorar agora que ela está a me ver... Entende... Porque... Desde que me abandonou... Pequeno... Ela teria... Se preocupado... Em procurar saber... Onde é que está o meu filho... Então... Pelo menos se fosse um ano... Doze anos... Treze anos... Quatro anos... Dez anos... Entende... Dez... Cinco... Trinta... Até trinta... É tarde... Então... Não há necessidade de chorar... Teve o tempo suficiente para chorar... Agora... Exatamente... Sempre esteve lá... Agora... A única coisa que eu disse... Não... Não chora... Fica à vontade mãe... Fica à vontade... Tanto que nos meus... Nos meus documentos... Eu registrei... Está registrado mesmo em nome dela... Sim... Então eu disse... Não... Fica relaxada... Não precisa chorar... Você é minha mãe... Minha mãe... A casa é esta... Para aquilo que eu tiver... Vamos partilhar... Mães... Não foi difícil chamar ela de mãe? Ah... Bem... Foi um bocadinho difícil... Tanto que mesmo agora... Às vezes chamo... Às vezes lhe chamo pelo apelido... Não é? E... Mas... Ela não deixa ser... Ela me nasceu... Não deixa de ser mãe... Claro... E ela merece o respeito... Apesar de ter me abandonado... Ela merece o respeito... E ela... Merece... Mereceu... Mereceu também perdão... É... 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 O mundo é assim... Não somos perfeitos... Ah... Todos estamos sujeitos... A eros e falhas... Só que existem alguns eros... Já graves... E pronto... Que devem se... Se rotificar... Antes de... Não é? Se for a ferida... Antes de... De crescer... Exato... Então é basicamente isso... E indo mesmo... Aparo em um hospital... Quais são as dificuldades... Que têm ocultado... Bem... Ah... Difficuldades que John Massing... Enfrenta... Ah... Dia a dia... Bem... Eu não sei se talvez... Eu é que não estou a trabalhar o suficiente... Ou... É onde... Eu não sei... Porque às vezes eu... É o momento que eu... Que digo... Olha... Eu não... Eu não acho que eu devia viver em Vilangulos... Não acho que eu devia estar... Porque... Porque existe um momento que... Que me sinto abandonado... Como um artista... Faço de tudo... Para trazer o melhor... Da música... O melhor... Da cultura... Valorizar aquilo que é... É a nossa própria cultura... Mas... No final do dia... Não estamos valorizados como... Como artistas... E... Me sinto mal... Às vezes... Me sinto muito mal... Falta de apoio... Não é? Às vezes as pessoas confundem... Apoio... Quando nós vamos a uma instituição... Pedir apoio... Por exemplo... Eu queria... Queria realizar... Queria filmar o vídeo da música... É gente boa... Eu... Eu... Eu coloquei... Submeti pedidos de apoio... Não é? Submeti pedido de apoio... A várias instituições... Incluindo... O... 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 Não... Não apoio... Não porque não querem... Também... Se calhar... Estejam também... Enfrentar algumas dificuldades... Agora... É preciso também... Pensar um bocadinho... Porque as vezes... Nós... Quando submetemos as cartas... E achamos que não... Não querem nos apoiar... Mas não, não podemos concluir. Às vezes eles enfrentam algumas dificuldades. Mas pronto, às vezes eu me sinto um bocadinho... Porque eu sou aquele artista que luto para trazer o melhor da música e valorizar a cultura. E eu sempre procurei... E se for a ver, John Massing é daqueles artistas que é muito focado. John Massing é muito focado. Tanto que quando vou às televisões em Maputo... Bem, eu não deixo de mencionar... A ideia é alavancar a minha cidade e a minha província. Não tenho receio, não tenho vergonha. Mas em algum momento, quando aparece uma oportunidade de fora... É isso que acontece. Muitas das vezes os artistas acabam esquecendo a sua própria terra. Por quê? Porque em casa não tem a sua devida atenção. E aparece alguém de Maputo, da beira, dá-lhe atenção... E deixa de falar de vilanculos. Fala só da beira. Depois começam já as críticas. Ah, está vendo? Nasceu aqui, este aqui. Já não quer falar de vilanculos, porque já cresceu. Mas eu estava lá. Vocês não fizeram nada por mim. É basicamente isso. Mas como é que é o artista que é o artista que é o artista? John Massing é um artista que... Não agrada a todos. Primeiro... O artista que é 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 o artista. É... Podemos conversar. Ahm... Não sem convidência. É um artista que é muito importante. O artista que é 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 João Massim, se você é isto porque o governo te apoia, eu não recebi dinheiro do governo. João Massim, porque talvez você construiu, você tem caro porque o governo te apoia. Não, é meu esforço. Eu trabalho, eu trabalhava, mas pronto, eu lutei com a prática que me pertence. Agora, existem alguns artistas, mas eu fiz um tipo que é quase psicologia. Então, quando você vem a dizer a mim, eu primeiro consigo estudar a pessoa. Que olha, antes de abrir a boca, se diz bom dia, é porque bom dia, no final do bom dia vai precisar, vai falar disto aqui. Então, eu consigo ver que não, este aqui não é amigo. Este é uma pessoa que está como espião. Então, eu procuro sempre me afastar dessas pessoas. Mas podemos nos encontrar na estrada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem. Mas existem aquela pessoa que eu sempre troco conversa, irmão, como é que é, tudo bem, tudo. Eu estou aqui, estou no sítio X, vamos bater papo, aquilo, mas tudo bem, estou a vim da sua casa. Está bem, também estou a vim da sua casa. Que é o único artista que eu faço isso. Ele está a bater. Exatamente. Ele está a acompanhar isso. Mas esses outros, parece que há uma falta de... Eu não sei se talvez, não vou mencionar os nomes, mas alguns... Eu me recordo de uma vez, eu estava saindo da rádio, da RTVC. O locutor disse assim, chame-me o tal fulano, ele está lá fora. Acredita que eu, primeiro, quando vi a pessoa, saudei-o, não me respondeu. Ficou no silêncio, só me reparou assim. Então, pensei que talvez já fosse um bocado a distância. Aproximei-o. Bom dia, irmão, tudo bem? O gajo se fez de quem está ali? Sim, glorou. Exatamente. Então, o que é que eu... A partir daquele momento... Mas é uma pessoa que é um músico que nunca trocamos palavrões, mas me senti um bocadinho... Um bocadinho mal naquele momento. E pronto. A primeira coisa que eu disse, oh, tudo bem, se alguém não quer falar contigo, não vale a pena insistir. Então, sei. Entende? Então, a partir dali, eu percebi quem são realmente os meus inimigos. E conheço que aquela pessoa, se não fala comigo, mas ele brinca com essas pessoas, mais aquela, mais aquela, mais aquele. Então, automaticamente, acabei descobrindo que aquela é uma rede de pessoas que, talvez, por mais que um gajo queira contribuir, nunca, nunca, nunca terei aquela devida atenção. Então, em Vilancurus ainda falta muito essa parte dos artistas estarem unidos. Não somos... A verdade. Exatamente. Não somos... Não temos união. Não temos união. Então, eu quero aqui apelar, aproveitar e apelar os artistas a nível local, que, olha, vamos nos amar. O tempo é muito curto. É muito fácil. Como diz o velho ditado, o mais importante na vida não é ser importante. Sim, sim. É dar importância que a taxa é importante. Exatamente. Então, é basicamente isso. Muito obrigada, John. Sim, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Mas, antes de mais nada, vou pedir aqui ao John, em jeito, né, de uma mensagem, por favor. Queremos escutar uma melodia, um trecho só, conforme, ou como uma mensagem a dar às pessoas, ou a todos que estão a nos acompanhar neste instante. Ok. Em forma de melodia. Ah, em forma melódica. Tudo bem. Mas, ok, mas antes, eu quero aqui, porque parece que já não haverá espaço para mandar cumprimentos e beijos por aí. Haverá, sim. Haverá, boa. Tudo bem, ok. Ok, tudo bem. Deixe uma mensagem em jeito de melodia e também pode aproveitar o instante para mandar beijinhos, abraços para todos os teus familiares, conhecidos, amigos e tal. Ok, talvez é uma mensagem. Bem, talvez eu possa dar uma das minhas composições. Pode ser, permita. Sim, sim. Ok, tudo bem. Então, podemos, tem uma música que eu tanto gosto, Moranziwa. Moranziwa, 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 Bilu Yanga, Shilu Ashaminanka, Moranziwa, 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 Bilu Yanga, Shilu Ashaminanka, Evelu Ashaminanka, Evelu Ashaminanka, Evelu Ashaminanka. Ok, é só um trechinho. Mas pronto, aproveitar já e mandar um forte abraço a todos aqueles que me seguem no Instagram, Facebook, John Massing. Aproveitar aqui e mandar também um forte abraço ao meu presidente, presidente do Conselho Municipal do Cidade de Vila Ancúlios, William Tuzino. E parabenizá-lo pela passagem do segundo aniversário da Cidade de Vila Ancúlios. E realmente o Vila Ancúlios está a crescer, o Vila Ancúlios tem cada dia mais, cada dia que passa, tem ganhando uma nova imagem. E pronto, não sou. Mandar um forte abraço a todos os meus inimigos e dizer o seguinte, que eu vos amo, vocês que são meus inimigos, eu vos amo. E pronto, devemos nos aproximar mais um bocadinho. E se quiserem continuar com o ódio, o ódio não vai vos levar a lugar nenhum. Mandar um forte abraço ali ao meu grande amigo, Mr. Batex. Um forte abraço aí, irmão. Aquele abraço mesmo, você sabe como é que é, o que é que eu disse, não é? E pronto, e agradecer à VTV, em particular, o programa Mais Personalidades, pelo convite. E dizer que o John Massim que estaria aberto a qualquer coisa que for necessário, se for uma entrevista, o John Massim que está aberto. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada a ti por ter aceito o nosso convite. Vocês já puderam acompanhar a mensagem aqui, direta a tradução, deixada pelo John Massim. Mulheres, por favor, como se estiverem a discutir com os vossos maridos, não digam para o homem para casa. Essa é a mensagem. Ah, yeah. Não, é basicamente isso. Sabe uma das vezes o que acontece é que as mulheres, não é? Não só, não é? Os homens. Existem também aqueles homens que qualquer coisinha ali por aí... Vai para casa dos seus pais. Não. Então, primeiro devemos olhar para aquelas que são as nossas crianças, os nossos filhos, não é? Porque eu posso casar até uma outra mulher, mas o amor da mãe é diferente, não é? É sempre diferente, não é? Bem, apesar de ter tido uma mãe que cuidou muito bem de mim, mas falo nessa nova geração. Eu não sei se as pessoas casam para comer ou... Porque hoje as pessoas estão lá, casaram, mas amanhã separaram. Então, agora, levando a pena pensar em separar-se, cuidem bem dos nossos filhos. Boa. Uau, muito obrigada. Aí ficou a mensagem de reflexão. Ai, aproveitar e dizer que tem uma voz esplêndida. Muito obrigada. Muito bom. Oh, my God. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Então, para o prefeitador, nós ficamos por aqui com a promessa de voltar para a semana com mais personalidade. E até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho